Oi gente, eu sou a Janina Skulik e hoje eu estou aqui no canal da Iceberg para ensinar vocês Carrot Cake em formato de cenourinhas Lindo que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí nesse cardápio de páscoa Para começar a saunassa então eu vou colocar na minha batedeira os ovos inteiros, o açúcar e uma pitadinha de sal e vou deixar bater até espumar bem Quando não estiver bem espumoso eu vou acrescentar o óleo despejando devagar formando um fiozinho Incorporei bem o óleo Tirei da batedeira só para colocar os ingredientes secos e ficar mais fácil Então eu vou colocar aqui a farinha, o fermento, o bicarbonato e a canela Vou misturar um pouquinho e vou levar de novo para a batedeira só para ter uma massa lisinha Ela é uma massa que parece que vai ficar seca, mas não vai Quando a gente coloca a farinha, a gente não pode bater muito para não desenvolver o fruto Eu só misturo, retiro da batedeira e aí eu vou misturar a minha cenoura, o abacaxi, as minhas raspas de lavelagem de limão e as nozes Depois de assado eu tenho uma massa bem leve Tenho certeza que os clientes vão amar Massa pronta Aqui eu tenho uma assadeira que eu coloquei papel manteiga no fundo E com o nosso desmoldante eu vou untar toda a lateral da minha assadeira Massa pronta, forno pré-aquecido, 180 graus A gente vai fazer agora o detalhe para decorar o nosso carrot Eu tenho aqui cobertura fracionada, já derretida, que eu vou tingir com o nosso corante lipossolúvel verde Então, corante verde, e como engenho, e bem disso já está na cor que eu quero Se eu fizer um pouquinho mais escuro, é só acrescentar um pouquinho mais de corante Toda vez que a gente utiliza um corante em pó, o ideal é deixar descansar um pouquinho o chocolate Para que ele solte toda a pigmentação e o seu chocolate não fique manchado Verde prontinho O mesmo processo que eu fiz com o verde, eu fiz também com o laranja Então eu tenho essas duas cores Vou utilizar primeiro o verde Tenho aqui um cartuchinho de papel manteiga E eu vou colocar dentro do cartucho Eu vou fazer as folhinhas para decoração do bolo Vou cortar a pontinha, pequenininha, e vou fazer risquinhos Faço uma bolinha, e no final deixo uma pontinha Vou fazer isso várias vezes Se quiser fazer um cabrinho também, e vir o chão das pontinhas, também dá E aqui eu vou levar para gelar Agora a gente vai fazer a cobertura do nosso carrot Aqui eu tenho cream cheese, açúcar impalpável e suco de limão Aqui eu estou usando um suquinho de limão ciliano, mas pode soltar em ti, se você preferir Vou fazer na mão mesmo, vou colocar aqui no meu bolo o cream cheese Eu sempre dou uma mexidinha nele antes Para ter certeza que ele está mais macio e facilitar o processo Então eu vou colocar tudo aqui nesse bolo O cream cheese, o suco de limão e o açúcar É uma cobertura bem fácil, bem rápida e fica muito saborosa E aí, com o fuê, eu vou misturar todos os ingredientes até eu ter um creminho Aqui então, a gente já tem a caldinha que a gente vai colocar em cima da cobertura do nosso bolo Bolo prontinho, desenformado E nosso creme geladinho Uma textura muito legal Eu vou espalhar essa cobertura aqui na parte de cima do bolo Cobertura já espalhadinha, agora eu vou marcar as fatias para cortar E vou porcionando, então, meu bolo, formando triângulos Fatias já divididas, eu vou separar E cada fatia dessas vai ser uma cenoura Com o meu chocolate verde, que são os cabinhos A gente vai colocar cabinhos nas fatias Então eu vou fazendo um burrinho e introduzindo no meu cabinho Vou repetir em todas as fatias Chocolate laranja aqui na manguinha, já no cartuchinho de papel manteiga Vou cortar a pontinha E agora eu vou fazer os risquinhos da nossa cenourinha Então eu venho aqui Por cima da minha cobertura E a gente vai dando a ilusão de uma cenourinha na fatia do nosso bolo E vou fazer isso em todas as fatias Finalizar o nosso carrot em cenourinha Esse então é o resultado do nosso carrot cake Espero que você tenha gostado da receita Que você faça, tanto para comercializar quanto na sua casa Tenho certeza que você vai amar o resultado E se você fizer, não esqueça de me marcar, de marcar esse berg Para que a gente saiba que o que a gente tem que fazer de conteúdo aqui É interessante que você tenha gostado muito Os ingredientes dessas receitas estão todos aqui na descrição do vídeo Então é só baixar um pouquinho E está tudo ali para que você faça a sua receita Igual a essa que eu trouxe aqui para vocês Aproveita também e curta esse vídeo Deixe seu like e se inscreva aqui no canal do Sperg Para que você tenha sempre vídeos novos de receitas incríveis aí na sua casa Até o próximo vídeo